Oi, gente! Deixa eu passar um gloss. O gloss mudou tudo. Melhorou. É o seguinte, tô aqui no meu quarto novo. Na verdade, ele não é novo, já é o mesmo de antes. Só que minha mãe redecorou. Não tá dando pra ver muita coisa, mas já tem esses elementos cenográficos aqui. Meu manequim novo, minha ararinha dourada. No momento ela tá só com os meus hobbies. Porque eu tirei, mas tava cheio de roupa atrás. Tá até aqui na minha cama pra eu poder gravar, ficar bonitinho. Mas enfim, o que eu vim falar hoje é o seguinte. Nós estamos agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente tá na metade do mês de junho de 2024. Isso significa que eu estou finalizando o sexto semestre da faculdade. Passou muito rápido, gente, pelo amor de Deus. Tô indo pro sétimo semestre de oito ao todo. Ou seja, só falta um ano pra me formar. É meu último ano na faculdade. E com isso eu queria fazer uma retrospectiva das coisas que eu já fiz na faculdade. E trouxe esse vídeo pra mostrar todas as roupas que eu já fiz. Eu mesma fazei mesmo do zero. Costurando na faculdade. Vou começar mostrando a roupa que eu estou vestindo. Que eu já estou vestindo uma roupa completa que eu fiz. Pera aí, deixa eu levantar. Ó, primeiro o cropped, que ele é um cropped de frente única. E amarro aqui. Eu fiz ele no quarto semestre. Então tem um ano, né, que eu fiz. E assim, eu fiz ele e a gente precisava fazer qualquer tipo de blusa. A atividade era na matéria de modelagem. A gente precisava fazer qualquer tipo de blusa. Desde que tivesse uma manga diferente, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu escolhi esse aqui. Ele é de linho. Ele é forrado com o mesmo tecido, o mesmo material. Gosto muito desse formato de gola alta em mim. Porque eu acho que me valoriza. Eu não sei explicar. Eu sempre gostei de gola alta. Então eu escolhi esse modelo por causa disso. Peguei um modelo simples mesmo no Pinterest. Eu não me lembro igual eu falei o exercício. Mas encaixou certinho no exercício. E escolhi essa cor também porque eu amo azul. A segunda que eu também estou usando é a minha calça. Que tem umas colmeias. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direito. Ó, é uma calça. Ela é de tecido de alfaiataria. Lã de alfaiataria. Bem folgada. Porque o meu plano inicial com essa calça, na verdade... Eu fiz um vídeo, inclusive, quem já viu nas outras redes, um vídeo de TikTok, enfim. Era pra eu fazer ela com a lateral plissada. Eu vou colocar aqui o modelo que eu queria. Só que depois que a calça estava pronta, que a gente fez ela larga desse tantão. Que era justamente pra dar tecido pra plissar. A gente descobriu que, na verdade, não seria possível plissar. Porque tem que plissar o tecido antes de montar a peça. Não dá pra fazer nas plissadeiras, nas indústrias, enfim. Depois que a peça tá montada. Então não deu pra fazer o que eu queria. Mas eu pensei em uma solução diferente. Que, no caso, é a mesma inspiração. Só que aí a gente focou na parte da colmeia. Que são esses pontinhos que a gente dá. Que faz esse desenho. Inclusive, eu gostei muito mais do que a ideia original. Que é a ideia principal. Então, na verdade, saímos à vantagem, né? Mas, ó. Essa é a calça. Ela tá precisando fazer a barra. Eu dei uma emagrecida ultimamente. Então ela tá bem focadinha. E essa calça, aliás, eu esqueci de falar. Eu fiz ela... Esse semestre. Então eu fiz a calça no sexto semestre. Também na matéria de modelagem. Que foi a primeira... Eu acho que foi o primeiro... Não, o segundo exercício do semestre. Que era só pra gente relembrar o que a gente já tinha aprendido. Então era pra gente escolher uma calça que tivesse ou pregas ou... Qual é o nome mesmo? Eu esqueci. Eu acho que era pra ter prega mesmo, de alguma maneira. Quantas a gente quisesse e tal. E aí eu escolhi esse modelo, que era as pregas. E ia fazer o plissado até o final, mas não deu certo. Então essa foi no quarto semestre. Calça no sexto semestre. E agora vamos pras outras. Como já estamos no embalo de mostrar esse semestre... Vou pra minha segunda. Que é a minha bata. Coisa mais linda. Eu sou apaixonada nessa bata. Deixa eu colocar ela. Olha, é super simples o modelinho dela. Tava super em alta no Pinterest na época que eu fiz. Que foi esse semestre. Eu escolhi primeiro porque eu amo bata. Eu sou apaixonada por bata. Eu tenho tipo umas quatro, enfim, que eu sempre direto tô usando. Foi o primeiro exercício desse semestre, antes da calça. Que a gente precisava fazer uma blusa que tivesse uma gola diferente. Quando a gente fala diferente, é só tipo que não é aquela golinha V de camiseta. Golinha U, enfim. E eu escolhi essa porque eu queria fazer uma bata. Eu já tinha salvo esse modelo no Pinterest que eu queria fazer um dia. A golinha dela é diferente. Então, deu certinho. Ficou exatamente como eu queria. O modelo que eu tinha pegado só era rosa. E ela é linda demais, muito fofinha. Eu acabei de colocar uns colchetes que estavam faltando no bolso. Aqui era pra ser só um detalhe, mas a gente resolveu fazer de bolso. Então, dá pra colocar coisas aqui. E ela é muito fácil de fazer, gente. De verdade, ó. Ficou super folgadinha. É só de amarrar aqui na frente. Eu não quis colocar botão, não quis colocar nada. E ficou assim. Esse também foi sexto semestre. Eu tô um pouco triste porque eu queria mostrar uma saia que eu fiz. Já mostrei algumas vezes nas minhas redes. Vou colocar uma foto aqui. Foi essa. Eu fiz essa saia, só que ela não tá aqui. Então, eu não vou conseguir mostrar. Ela tá no Maranhão. Quando eu fui de férias, eu levei e deixei ela lá, infelizmente. Mas, enfim. É uma saia de prega rodadinha. A coisa mais linda. Eu amo essa saia. Eu sou apaixonada. Eu uso muito ela. Tipo assim, geralmente a gente faz umas peças. Principalmente no começo da faculdade. Que não fica tão bem feito. Porque você ainda tá aprendendo a costurar e tudo mais. Então, é normal que ela não tenha um acabamento tão bom. E aí, quando você vai usar, você lembra que foi você que fez. Essa saia é uma saia que eu fiz, acho que foi no quarto semestre também. É, foi. Eu fiz junto com aquela blusa de golinha que eu tava agorinha. Só que assim, ela ficou tão boa. Tão bem feita. Que eu nunca lembro que fui eu que fiz. Do nada. Eu vou pensar, tipo, o que eu já fiz mesmo? E aí, eu lembro dela. Porque eu nunca lembro antes disso. Juro por Deus. E na mesma época, que inclusive é o mesmo tecido, o mesmo material. Tem esse corset, que é jeans também. Jeans com laica. Só que esse eu não fiz por completo. Por quê? Esse, na verdade, era a saia de uma amiga minha. Eu fiz aquele modelo. E a minha amiga ia fazer essa saia, que é a Melina. E ela me pediu o tecido emprestado. E aí, eu emprestei pra ela. E quando ela fez isso, que era pra ser uma saia. Ela não gostou. Ela falou que não ficou do jeito que ela queria. Enfim, que ela ia querer fazer outra do zero. E aí, eu falei, cara, por que você não faz um corset? Tipo, ela já tava praticamente desse jeito. Ela só tinha mais folgadinha, porque era uma saia. E aí, eu dei essa ideia pra ela. E ela falou, ai, não quero. Vai dar trabalho, enfim. Mas se você quiser, o tecido já era seu mesmo. Eu te dou. E aí, você fica e faz o seu corset. E aí, foi isso. Aí, a gente transformou ela num corset. Eu transformei ela num corset. E agora, tem o conjunto, praticamente, né? Que foi a saia que eu fiz. E o corset, que inclusive, eu amo. Eu acho que a Melina tem que ter se arrependido. Porque esse aqui ficou lindo demais. Então, eu não fiz ela do zero, né? Mas, transformei em um corset. Tá, agora nós vamos começar uma parte que não necessariamente é roupa. E não necessariamente eu fiz costurando. Por quê? Vocês vão entender. A primeira que eu vou mostrar dessa tour é, na verdade, uma joia. Duas joias, na verdade. Que é esse pingente de dragão chinês. Que fui eu que fiz do zero. Só que não é roupa, por isso que eu falei que não é... Enfim. Fiz na faculdade. Fiz no quinto. Acho que foi quinto semestre que eu tava. Na nossa aula de joalheria. Que a gente vai pra oficina de metal de joalheria. E faz do zero, de fato. Eu lixei o metal. Fiz tudo, gente. Poli. E assim, é o meu pingente preferido. Eu sempre tô. Só não tô usando hoje no vídeo porque eu tô com acessórios prateados. Mas assim, eu vivo com isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu acho que eu escolhi muito bem o desenho. Inclusive, o desenho que fui eu que criei também. Porque tinha várias imagens prontas de dragão chinês na internet. Só que todas eram muito compridas, sabe? Eram desenroladas, assim. E eu queria um negocinho mais concentrado. Então, eu juntei algumas partes. Enfim, fiz o meu toque final. E ele ficou assim. E eu sou apaixonada nesse dragão chinês. Inclusive, eu sou tão apaixonada que eu não tenho mais aula de joalheria. Não vou mais pra essa oficina. Mas eu tô doida pra ir lá no meu horário livre. Que eu não tenho. Por isso que eu não fui ainda. Mas quando eu tiver um horário livre, eu vou lá fazer outro pingente. Porque eu me apaixonei nesse. E também na joalheria, eu fiz esse anelzinho. Que era um G. G de Gabriela, obviamente. Não amo ele tanto. Não ficou tão perfeito como eu gostaria. Mas eu também uso. A próxima peça, na verdade, é uma estampa que eu desenvolvi. Comprei a blusa pronta. Desenvolvi a estampa. Para os meus 100k de seguidores Instagram. Que eu completei esse ano. Olha que coisa mais linda que ficou. A camiseta é da Zara. Já veio pronta. Mas eu desenvolvi a estampa. Inclusive, fiz um sorteio. Umas seis pessoas ganharam. Eu mandei na casa das seguidoras. Eu tive aula de estamparia esse semestre. Então, já deu uma ajudada. Inclusive, eu criei um tecido estampado. Que eu ainda não fiz uma peça com ele. Mas quando eu fizer, eu vou mostrar aqui também. Que ele já vai a peça e a estampa. Vai ser tudo. Mas por enquanto, ainda não. Deixa eu explicar um pouquinho da estampa pra vocês. Que é muito interessante. 100k. Porque é isso que eu tô batendo, né? Tipo, de número. 100k. Tem algumas fotos minhas. Só pra ilustrar mesmo. E tem algumas coisas que representam coisas importantes pra mim. Ou, enfim, pra história dos meus vídeos e tudo mais. Aqui tem o Sansão. Que, inclusive, seria muito legal eu mostrar ele aqui. Só que, assim, era um concurso pro programa do Maurício de Souza. Então, eu nunca mais vi o Sansão. Só tem o croque dele que eu criei. Aqui tem minhas cachorras. Hope, a Cherie e a Hannah. Inclusive, Hannah morreu esse ano. Então, principalmente, eu quis colocar pra homenagear ela. Aqui tem o meu pingente de dragão. Esse é o desenho que eu usei pra imprimir no metal. E lixar e serrar do jeito, do formato. Aqui tem a bandeira do Maranhão, que é meu estado. Meu amor. Eu coloquei uns coraçõezinhos, enfim. Ia colocar a família, mas eu achei que ia ficar muito, muita coisa. Muita informação. E eu tenho uma família grande. Apesar de, obviamente, meus pais serem os principais homenageados, se eu fizesse. Mas eu achei melhor de evitar. E o meu croque da primeira roupa que eu fiz como estilista. Que não fui eu que costurei, que eu só desenhei. Que foi esse vestido que eu usei em um casamento. Que é a próxima peça, inclusive, que eu vou mostrar aqui. Porque, assim... Olha que coisa mais perfeita, gente. Olha aqui. Cara, ele é lindo. Ficou, assim, idêntico o meu desenho. Óbvio, ele fica bem mais bonito no corpo. Será que eu coloco? Eu acho que eu vou colocar. Vou deixar uma foto também de quando eu usei no casamento. Porque estava bem mais arrumada, enfim. Gente, olha que coisa mais perfeita que ele fica no corpo. Ele assenta muito bem. Esse vestido, igual eu falei, não fui eu que costurei. Não fui eu que fiz. Eu só desenhei. Fiz o design. Eu criei ele. Eu fiz ele com essas alcinhas. Mas no dia do casamento eu preferi usar sem as alças. Então eu coloquei aqui pra dentro. E usei tomada que caia. Nossa, ele é muito lindo! Eu sou apaixonada por esse vestido. Eu usaria ele em todos os eventos. Quem fez ele pra mim, quem realmente colocou a mão na massa, foi minha professora de modelagem da faculdade, a Febinotti. Ela tem, enfim, um ateliê. Eu contratei ela, tipo, em agosto. E o casamento era em novembro. Então ela teve três meses pra desenvolver. Olha como ele é lindo. Ele me deixa super com um corpinho de boneca, de tchutchuca. É um corso que vem até embaixo. Ele tem, tipo, uma ponta aqui. E essa faixa aqui e aqui, que pra mim faz toda a diferença. Eu tinha feito ele pensando em ter mais volume, mais tecido. Só que eu deixei pra falar isso muito tarde. Não deu pra gente adicionar mais. Mas mesmo assim, eu acho que, assim, ficou perfeito. Não faltou nada. Foi minha primeira criação como estilista. Pretendo ter várias outras em breve. Inclusive, meu vestido de formatura. Obviamente, sou eu que vou desenhar. Mas é um papo mais pra frente. Pra finalizar o vídeo, eu vou trocar de roupa de volta. Pera aí. A última roupa que eu fiz, fiz metade, na verdade. Vou explicar melhor. Foi a roupa de figurino da Branca de Neve. Esse semestre a gente teve aula de figurino. Inclusive, eu postei também um conteúdo super bacana mostrando. A gente teve que desenhar a roupa de vários, todos os personagens da Branca de Neve que a professora passou pra gente. Era um grupo de seis pessoas. Eu fiquei com os desenhos, o croquis da Branca de Neve mesmo. Das roupas da personagem principal. E a gente teve que fazer três desses looks. Um deles foi da Branca de Neve. E pra fazer, a gente fez em dupla. Que foi eu e a Gabriela Monte. Que é uma menina da minha sala. Que também era do meu grupo. E eu que desenhei o croquis. Então, eu criei. Mas a gente dividiu o croquis. Quem ia fazer cada parte. Então, esse é meu croquis. Tcharam! Eu fiz esse desenho. Que era um tema fetichista pro casamento. Então, por isso que ficou assim. E o resultado final. Vou colocar fotos também. Que a gente fez um ensaio fotográfico super lindo. Não vou vestir agora. Mas ficou linda as fotos. Deixa aqui as fotos, editor. Mas, enfim. Vou mostrar pessoalmente. Que foi esse o resultado do body. A gente fez tudo nas minhas medidas, né? Porque eu que fotografei. É um body normal de malha. Com aplicação de renda. Com essa parte de baixo em zibelinho. Olha que brilhoso, gente. Ficou lindo demais. Essa parte foi a Gabi que fez. Ela que colocou a mão na massa pra fazer essa parte. Que costurou e tudo mais. Enfim. E eu fiquei com a parte da manga. Que foi essa parte de cima. Que parece pouca coisa. Mas, gente. Vocês não estão entendendo. O trabalho que deu isso aqui. Principalmente por quê? Por causa do projeto do FAP Mother. Eu tive pouco tempo pra fazer. E eu tive que fazer a maior parte sozinha em casa. Então, eu não tinha auxílio de ninguém. Não tinha como tirar dúvida com ninguém. Eu me lasquei. Porque quando eu cheguei em casa. Tudo que eu tinha conseguido tirar de dúvida na faculdade. Eu cheguei em casa e eu percebi que tava errado. Tinha me instruído errado. Porque eu tinha explicado de uma maneira que não deu pra entender direito. Então, eu tive que desfazer tudo. E refazer tudo do zero. Mas, olha que perfeição que ficou. Quase morri pra fazer. Mas, não morri. Deu tudo certo. Ficou super estruturadinho. Ó. Tá meio amassado, né? Mas, cara. Isso aqui foi a maior obra da minha vida. Olha que coisa mais linda. Foi igualzinho de uma princesa essa manga. E essa parte em metal. Também foi a gente que fez. Eu e a Gabi. A gente foi pra oficina de metal. A mesma que eu fiz o meu pingente de dragão. E a gente fez essa parte de metal. E foi isso. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma peça. Mas, se eu estiver esquecendo e vocês lembram, pode deixar aqui nos comentários. Eu já tinha falado pra vocês que eu entrei na faculdade sem saber costurar. Sem saber desenhar. Tudo que eu sei eu aprendi dentro da faculdade. Então, assim, pra mim é muito gratificante mostrar isso tanto de peça. E que eu gosto tanto. Que eu realmente tenho muito orgulho de todas elas. Quero mostrar pra vocês. Que se você tem vontade de fazer, mas não tem talento natural. Não nasceu sabendo. Porque tem gente que nasce sabendo. Não é possível. Mas é normal. Completamente normal. Se você se dedicar, obviamente. Não é só indo pra faculdade que você vai aprender. Você tem que realmente se dedicar. Pegar a prática. Pedir pra fazer. Fazer mais. Enfim. Mas dá certo. Né? Isso que dá certo. E eu tô muito feliz. Tô indo pro sétimo semestre. Quase me formando. Meu Deus. Eu não consigo nem falar isso. Sem pensar. Meu Deus. Como assim passou muito rápido? E é isso, gente. Queria só mostrar minhas criações pra vocês mesmo. E que venham muito mais pra eu fazer um outro vídeo mostrando tudo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E é isso. Beijo.